Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a prisão preventiva de um homem acusado de crime por motivo homofóbico. O crime aconteceu em Camassari, na Bahia, em 2012. Dois irmãos gêmeos de 22 anos voltavam abraçados para casa quando um grupo de nove pessoas agrediu os rapazes por simplesmente achar que se tratava de um casal de homossexuais. Eles foram atacados com chutes, socos, pedradas e também cortes de facão. Um dos irmãos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os agressores, que não tinham passagem pela polícia, foram presos no mesmo dia. Depois das investigações, três foram indiciados e autuados por homicídio qualificado, ou seja, por motivo fútil e também por formação de quadrilha. No STJ, a defesa de um dos acusados entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que não houve fundamento na prisão. Mas o relator do recurso na quinta turma, ministro Jorge Mussi, negou o pedido pela gravidade do crime, que foi motivado por questões homofóbicas. O acusado segue preso preventivamente.